A Sura de Maria Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Kaf Ha Ya Ainsad Este é o relato da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias Quando ele chamou por seu Senhor em secreto chamado Disse, Senhor meu, por certo meus ossos fraquejam E minha cabeça flameja encanecida E jamais fui infeliz, Senhor meu, na súplica a Ti E por certo, temos herdeiros depois de mim E minha mulher é estéreo Então, dadiva-me de tua parte como herdeiro Que herdará de mim a ciência E herdará da família de Jacó o reino E faze o Senhor meu agradável a Ti Allah disse Ó Zacarias, por certo, nós te alviçaremos um filho Cujo nome será Yahya, João Para quem antes não fizemos homônimo Cujo nome será Yahya, Senhor meu, na súplica a Ti Zacarias disse Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto minha mulher é estéreo E com efeito já tingi da velhice a decrepitude Disse ele Assim teu Senhor disse Isso me é fácil E com efeito criei-te antes Enquanto nada eras Zacarias disse Senhor meu Faz-me um sinal Ele disse Teu sinal será Que não falarás Aos humanos por três noites Embora estando perfeito Então saiu do santuário a seu povo E inspirou-lhes por gestos Glorificai-a lá ao avorecer e ao anoitecer Ó Yahya Tome o livro com firmeza E concedemo-lhe a sabedoria em sendo infante E ternura de nossa parte e pureza E era piedoso E blandicioso para com seus pais E não era tirano Desobediente E que a paz seja sobre ele no dia em que nasceu E no dia em que morrer E no dia em que for ressuscitado vivo E menciona Muhammad no livro A Maria Quando se insolou de sua família Em lugar na direção do oriente E colocou entre ela e eles um véu Então enviamos-lhe nosso espírito E ele apresentou-se-lhe como um homem perfeito Ela disse Por certo Refugio-me no misericordioso contra ti Se és piedoso Não te aproximes Ele disse Sou apenas o mensageiro de teu senhor Para te dadivar com o filho puro Ela disse Como ei de ter um filho Enquanto nenhum homem me tocou E nunca fui mundana Ele disse Assim teu senhor disse Isso me é fácil E seluá para fazer dele Um sinal para os homens E misericórdia de nossa parte E foi uma ordem decretada Então ela o concebeu E insulou-se com ele Em lugar longínquo E as dores do parto Levaram-na a abrigar-se Ao tronco da tamareira Ela disse Quem dera Houve-se morrido antes disso E fosse Insignificante objeto esquecido Então abaixo dela Uma voz chamou-a Não te entristeças Com efeito Teu senhor fez correr Abaixo de ti Um regato E move em tua direção O tronco da tamareira Ela fará cair sobre ti Tâmaras maduras Frescas Então come, bebe E refresca de alegria Teus olhos E se vês alguém Dos mortais Dize Por certo Fiz votos de silêncio Ao misericordioso E hoje Não falarei Ao humano algum E ela chegou Com ele A seu povo Carregando Disseram Ó Maria Com efeito Fizeste Uma coisa Assombrosa Ó irmã de Arão Teu pai Não era pessoa Treita ao mal E tua mãe Não era mundana Então ela apontou Para ele Eles disseram Como falaremos A quem está no berço Em sendo infante O bebê O bebê disse Por certo Sou o servo De Allah Ele me concederá O livro E me fará profeta E me fará Abençoado Onde quer que esteja E me recomendará A oração E azacá Enquanto Permanecer vivo Ele me fará Blandicioso Para com minha mãe E não me fará Tirano Infeliz E que a paz Seja sobre mim No dia em que nasci E no dia em que morrer E no dia em que for Ressuscitado Vivo Esse é Jesus Filho de Maria É o dito da verdade Que eles contestam Não é admissível Que Allah tome para si Um filho Glorificado seja Quando decreta algo Apenas diz-lhe Se Então é E por certo Allah é meu senhor E vosso senhor Então Adorai-o Esta é uma senda reta Em seguida Os partidos Discreparam Entre eles Então Ai dos que Renegam a fé Quando de sua presença Em um terrível dia Quão bem ouvirão E quão bem verão Um dia Em que virão A nós Mas os injustos Hoje Estão em evidente Descaminho E adverte-os Muhammad Do dia da aflição Quando a ordem For encerrada Enquanto eles Estão neste mundo Em desatenção E enquanto não creem Por certo Somos nós Que herdaremos A terra E quem sobre ela Existe E a nós Eles serão Retornados E menciona No livro Abraão Por certo Ele era Veracíssimo Profeta Quando disse A seu pai Ó meu pai Por que adoras O que não ouve Nem vê E de nada Te vale Ó meu pai Por certo Chegou-me Da ciência O que te não chegou Então segue-me Eu te guiarei A uma senda Perfeita Ó meu pai Por certo Temo que um castigo Do misericordioso Te toque Então Tornar-te Aliado A satã Ele disse Está rejeitando Está rejeitando Meus deuses Ó Abraão Em verdade Se não te abstens Disso A pedrejar-te Ei E abandona-me Por longo prazo Abraão 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 disse Que a paz Seja sobre ti Implorarei A meu senhor Perdão Para ti Por certo Ele é afável Para comigo E aparto-me de vós E do que invocais Em vez de alá E invoco A meu senhor Quissá Não seja eu Infeliz Com a súplica A meu senhor Então Quando ele Se apartou Deles E do que Adoravam Em vez de alá Da divâmulo Com isaque E jacó E de cada um Fizemos profeta E dadivamo-los Com algo De nossa misericórdia E fizemos-lhes Língua Verídica Altíssima E menciona No livro A Moisés Por certo Ele era predileto E era mensageiro Profeta E chamamos E chamamos-lo Do lado direito Do monte E fizemos-lo Aproximar-se De nós Como confidente E de nossa misericórdia Dadivamo-lo Com seu irmão Arão Como profeta E menciona No livro A Ismael Por certo Ele era verídico Na promessa E era mensageiro Profeta E ordenava A sua família A oração E as E era agradável Junto de seu senhor E menciona E menciona No livro A Idris Por certo Ele era Veracíssimo Profeta E elevamo-lo A um lugar Altíssimo Aulíca الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من Esses, os que alagra-se ou dentre os profetas da descendência de Adão e dos que levamos na arca com Noé e da descendência de Abraão e Israel e dos que guiamos e elegemos, quando os versículos do Misericordioso se recitavam para eles, caíam prosternados e chorosos. E sucederam depois deles sucessores que descuraram da oração e seguiram a lascivia. Então depararão uma desventura. Exceto quem se voltar arrependido e crer e fizer o bem. Então, esses entrarão no paraíso e não sofrerão injustiça alguma. Nos jardins do Éden, que o Misericordioso prometeu a seus servos que creram no invisível, por certo, sua promessa se concretizará. Neles não ouvirão frivolidades, somente a saudação, salam, paz. E neles terão seu sustento ao avorecer e ao anoitecer. Esse paraíso é o que faremos herdar a quem é piedoso de nossos servos. E não descemos, senão por ordem de teu Senhor. Dele é o que está adiante de nós e o que está detrás de nós e o que está entre ambos. E teu Senhor nada esquece. É o Senhor dos céus e da terra e do que há entre ambos. Então, adora-o e pacienta em sua adoração. Acaso conheces-lhe algum homônimo? E o ser humano diz, quando morrer, far-me-ão sair vivo? E o ser humano não se lembra de que o criamos antes, enquanto nada era. Então, por teu Senhor, reuni-los, emos, e aos demônios. Em seguida, fala-los, emos, estar presentes ao redor da jena, genuflexos. Em seguida, tiraremos de cada seita o mais rebelde deles contra o misericordioso. E em verdade, nós somos melhor sabedor dos que são mais merecedores de ser por ela queimados. E não haverá ninguém de vós que por ela não passe. É determinação decretada que entende a teu Senhor. Em seguida, salvaremos os que forem piedosos e deixaremos nela os injustos genuflexos. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, os que renegam a fé dizem aos que creem, qual dos dois grupos tem a situação mais confortável e a mais bela companhia? E quantas gerações aniquilamos antes deles, as quais foram melhores em conforto e aspecto? Dizem, Mohamed, A quem está em descaminho, que o misericordioso lhe estenda a vida por certo tempo, até que quando virem o que lhes foi prometido ou castigo ou a hora, saibam então quem está em pior situação e é o mais fraco da tropa. E lá cresce orientação aos que seguiam. E as boas obras duradouras são, junto de teu Senhor, melhores em retribuição e melhores em destino. E viste quem renega nossos sinais e diz, em verdade, ser-me-ão concedidas riquezas e filhos? Avistou-lhe o invisível ou firmou pacto com o misericordioso? Quella, Sena-tubu ma yaquulu wa namudu lahu minal adhabi maddaa. Em absoluto, nada disso. Escreveremos o que ele diz e estender-lhemos o castigo intensamente. E herdar-lhe emos o que diz possuir e a nós virá sozinho. E tomam, além de alá, outros deuses para que lhes sejam um poder. Em absoluto, não o serão. Renegarão sua adoração e serão deles antagonistas. Não viste que enviamos os demônios contra os renegadores da fé para incitá-los ao mal impetuosamente? Então, não lhes apreces o castigo. Apenas, contamo-lhes todos seus atos precisamente. Lembra-lhes de um dia, quando reunirmos os piedosos em missão de honra ao misericordioso. E impulsionarmos os criminosos para a jena, como rebanhos sequiosos. Não terão o poder de intercessão, senão os que houverem firmado pacto com o misericordioso. E eles dizem, o misericordioso tomou para si um filho. Com efeito, fizestes algo orrente. Por causa disso, os céus quase se despedaçam e a terra se fende e as montanhas caem, desmoronando-se. Por atribuírem um filho ao misericordioso. Não é concebível que o misericordioso tome para si um filho. Todo ser que está nos céus e na terra chegará ao misericordioso apenas como servo. Com efeito, ele os enumerou e os contou precisamente. E todos eles, no dia da ressurreição, lhes chegarão individualmente. Por certo, aos que creem e fazem as boas obras. O misericordioso fala-os a ter afeição mútua. Então, apenas o facilitamos em tua língua, para que com ele alviçares os piedosos e admoestes um povo irredutível. E quantas gerações aniquilamos antes deles? Sentes a alguém delas? Ou lhes ouves algum murmúrio? O que? Obrigado.